Ah, obrigada, Carlinha. Olha, que linda! Estadual... Você também! Eu tô? Linda, como sempre, como todas as manhãs. E toda quarta-feira a gente tem cárita aqui no nosso programa, nos dando o ar da graça e também trazendo esse quadro que faz um sucesso danado. Casa e Decoração. Vinhetinha no ar. Casa e Decoração. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. E vamos aproveitar pra dar boas-vindas à Drogaria Globo. Eu sou apaixonada. O coração é de amor, viu, gente? Amo Drogarias Globo. Você também, afinal de contas, Floriano. Floriano, sempre presente, né? E eu também tô muito feliz com essa parceria agora com o Revista do Meu Norte, com o quadro Casa e Decoração. Muito obrigada ao grupo Jorge Batista, à Drogaria Globo. E confiar no nosso trabalho, né, Carlinha? Diário aqui, às quartas-feiras, com o quadro Casa e Decoração. E a gente vai trazer ofertas que só a Drogaria Globo tem. Eita, já tô super ansiosa, tô muito feliz com a Drogaria Globo por estar aqui no nosso programa Revista do Meu Norte, no quadro Casa e Decoração. Eu que sou cliente, fã das Drogarias Globo, inclusive quem me acompanha tá sempre vendo no meu Instagram, eu trazendo sempre dicas pra vocês, porque lá é onde a gente encontra realmente os medicamentos, todo tipo de medicamento, produtos, produtos pra beleza, pra limpeza, pra pele, pra isso que você quer. É completa, né? Você encontra tudo. É completa, gente. É completa, né? E hoje, daqui a pouquinho, depois do quadro, a gente vai mostrar as ofertas do dia, dessa quarta-feira. E o que você trouxe hoje pra gente, Carita? Bom, o que eu trouxe hoje, na decoração, algo que é essencial é a iluminação. Então, foi dica das nossas telespectadoras, das minhas seguidoras no Instagram, que pediu Carita, olha, eu tenho muita dúvida com relação à iluminação. A gente sabe que é um tema muito técnico. Então, a gente foi buscar uma profissional, a Elaine Sá, que é especialista em iluminação, pra que ela trouxesse pra gente algo mais didático e menos técnico. E a gente foi buscar algumas dicas pra alguns ambientes da casa. Vamos ver. Olha, e ela é maravilhosa, né, Carita? A Elaine? A Elaine é maravilhosa, uma profissional e tanto. Sensacional. Eu sou, assim, super fã do trabalho dela. É, uma casa sem iluminação, ela parece que fica meio sem vida, né? Não, não tem vida. É algo muito essencial, né? Iluminação é algo essencial. Tem gente que tem muita dúvida por onde começar, o que fazer. E a Elaine, ela dá essas dicas na matéria que a gente vai trazer já, já. E outra coisa, além das dicas da Elaine, a gente hoje tem muitas ferramentas de pesquisa. Então, se você, por acaso, olha, eu não tô podendo contratar um especialista. Pesquisa, gente. Hoje a gente tem o YouTube, tem o Pinterest, tem várias ferramentas que a gente pode estar buscando esse conhecimento e colocando em prática. Inclusive, a gente tá aí num período do ano, né, Carita? Que é o período natalino, onde a iluminação, ela toma conta, inclusive, da nossa capital, da nossa cidade. A gente tá vendo aí, por exemplo, falando da nossa Teresina, tá toda iluminada, as lojas. Então, é tão bonito de ver a iluminação. E o quanto que a iluminação faz a diferença, né? Faz a diferença. Às vezes você busca, por exemplo, como a Elaine falou, você tá decorando um lavabo, é uma sugestão que eu tô dando, você coloca um papel muito bonito e aquele papel, ele fica sem vida. Por quê? À noite. Você não dá aquela valorizada no papel porque ele faltou exatamente a iluminação. Então, a iluminação, ela tem esse poder de agregar, mas, ó, com muito cuidado. Ele tem o poder também de desagregar. Ai, que maravilha. Agora, o pessoal tá pedindo o quê? Italo, o John, pra ver as ofertas das drogarias Globo. Enquanto a gente tá preparando o VTD lá, o pessoal já quer as ofertas, Carita. Ah, então vamos lá. Vamos de Drogaria Globo. Então, gente, muito obrigada pela parceria, pela confiança. Hoje a gente tá iniciando no quadro Casa e Decoração essa parceria, revista Meu Norte, quadro Casa e Decoração e Drogaria Globo. Ó, e na Drogaria Globo, o cuidado está acima de tudo e agora ainda mais perto de você. Na verdade, na palma da sua mão. Baixando o aplicativo e acessando drogariaglobo.com.br, você encontra os melhores produtos pra cuidar da sua família. É só clicar na tela e aproveitar as ofertas da Black Imbatível Drogaria Globo. Protetor solar, aliás, é esse que a gente usa, né, Carninha? O Epsol. Ah, eu não acredito, Epsol tá no Black? Tá no Black hoje, sabe por quanto? Ano. 59,90 cada. E o fator é 70, proteção 70, tá, gente? E hoje a gente recebeu um dermatologista aqui, o doutor Breno, e ele foi assim, pontual pra gente, olha, protetor solar sempre. Não pode faltar, gente. Não pode faltar. Não pode. E esse eu indico demais. Eu uso ele. Porque ele substitui a maquiagem, tá? Ele é perfeito. 59,90. Redoxon, triplação, com 10 comprimidos, efervescentes, que é vitamina C, que também não pode faltar. Essencial. 14,99 cada. 14,99. 14,99, tá? Aquele, ó, efervescente com 10, você tem que tomar diariamente. Leite ninho, fase, lata, 800 gramas, 1 mais e 3 mais. Leve 5, pague 4, também com ofertas especiais. Seja no site, no app ou na loja, sempre uma Globo pra cuidar da sua família acima de tudo. Chama o VT. Impartível da Drogaria Globo. A farmácia que cuida de você e do seu bolso. Tá no site, tá no app, tá na loja. Redoxon, triplação, 14,99. Leite ninho, fase, 800 gramas. Leve 5, pague 4. Do trem sênior, 740 gramas. 60% de desconto na segunda unidade. Epsol com cor, 59,90. Promoções imperdíveis, só na Black Imbatível da Drogaria Globo. Se persistir o sintomas, o médico deverá ser consultado. Maravilha, né, cara? Maravilha. Só ofertas super especiais. E toda quarta a gente vai estar aqui trazendo ofertas incríveis aqui da Drogaria Globo. Sempre uma bem pertinho de você. Maravilha. Agora vamos ao VT com a querida Elay. Vamos ver. Bom, a Elayne Sá é especialista de iluminação. Elayne, um dos pontos em que a gente tem muita dúvida é na hora de iluminar a entrada, a fachada da casa. Quais as dicas que você dá para quem está em casa? Para começar esse projeto de iluminação. Claro que o ideal é ter um projeto, né, ter um especialista. Mas eu estou em casa e quero dar um up na entrada, no hall de entrada da casa. O ideal é que você comece pela parte das paredes, as arandelas. Porque você consegue iluminar, você consegue decorar, você consegue destacar a sua porta. Começando por elas. Geralmente, a gente mais usa e que você consegue encontrar com mais facilidade, são as arandelas de facho. Facho duplo, facho simples, só de um facho, duplo. São dessas arandelas, desses fachos, de iluminar direto e diretamente. Existe ela para decorar e existe ela para iluminar. Essas de entrada, a gente prefere que ela decore, que ela chame a atenção para a entrada da sua casa. Porque é um ponto que na hora que você entrar, vai chamar a atenção. Outro ponto que é, o pessoal de casa tem muita dúvida. Luz quente, né? Essa questão da luz branca, luz amarela, muita dúvida com relação a isso. Em relação à área externa, sempre luz quente. Luzinha amarela, que é aquela luz decorativa, atrativa, que você passa e chama a sua atenção. Área externa principalmente, por quê? Porque você tem o verde. O verde combina muito com essa questão da luz quente. Eu posso estar misturando, por exemplo, na garagem, a luz branca, a luz quente, a luz amarela, não. Não. Jamais. Sempre, se você for usar, sempre optar por uma coisa. Outra coisa, a gente, não é muito comum, mas a gente vê muito no jardim luz verde, gente. Luz verde, pelo amor de Deus, né? Gente, por favor, não façam isso, tá? Era muito comum antigamente a gente querer ter uma parede amarela, botar a luz amarela. Aí ter uma planta verde, ele ter ao verde. O verde, ele não é uma cor aconchegante. Ele não é uma cor que vai realçar a tua planta. Elaine, outra dúvida que o pessoal que tá em casa tem. Sim. É uma dúvida muito recorrente. É a questão do lavabo. Certo. Na hora de iluminar o meu lavabo, na hora de iluminar também o meu banheiro. São propostas diferentes. São propostas diferentes. O lavabo é um ambiente que a pessoa vai entrar, vai lavar uma mão, ela vai se olhar ali, vai se arrumar, passar um batom, né? Retocar ali a maquiagem. Então, assim, é um ambiente que ele não precisa estar muito iluminado. Ele precisa estar diferente, né? Pode mudar um pendente como esse, né? Um pendente que ele é delicado, que ele vai fazer essa parte mais atrativa. Uma bancada iluminada, que é a que a gente usa muito hoje. Ou seja, é um local mais atrativo. Já o banheiro, não. A gente precisa de uma funcionalidade. Qual tipo de iluminação eu devo estar usando pra valorizar, pra estar me ajudando? Sempre iluminação direta, frontal, iluminação, o ideal de luz 4.000K. O que é essa luz, a LINE 4.000K? É uma luz neutra. Que ela nem é a amarela e nem é a branca. O próprio nome já diz. É neutra. Ela não vai mudar a mais utilizada. Não vai mudar o teu tom de pele. Esse aqui é um exemplo de luz. É uma arandela, tá? A gente pode colocar ela no espelho da sua casa. Eu já tenho esse espelho e não quero mudar. Então, ela você vem e agrega. Ela é 180 graus. Você pode direcionar tanto para o rosto. Aí eu vou me maquiar e vou direcionar pro rosto. Aí eu quero só que ela fique iluminando o espelho. Eu botei um jarro aqui do lado. Então, ela vai pro jarro. E a LINE já tava falando comigo que tem um cliente que colocou um papel lindo, sofisticado, caríssimo. Mas ficou faltando algo, né? Ficou. Ficou faltando exatamente a iluminação pra poder valorizar aquele papel. Que tipo de iluminação eu posso estar usando, LINE? Ó, é... Nesses casos, a gente sempre indica o spot. E hoje em dia a gente tem os spots minimalistas. Que ele não ofusca, que ele não incomoda. Ele vai iluminar o objeto que você quer. Então, assim, hoje a gente consegue estar aqui hoje, embaixo dessa iluminação. Por mais pontuais que elas sejam, elas não estão incomodando. A gente consegue conversar. A iluminação do nosso rosto consegue ficar agradável. Não fica aquela iluminação estourada. Quente, né? Porque antigamente a gente tinha aquela sensação que vinha, né? Bem forte. Que a luz amarela esquentava. E realmente, ela tinha... E realmente, a luz amarela, ela tem essa coisa de esquentar mesmo, né, Carita? É. Então, essas dicas aí são super importantes. Lembrando que todo o conteúdo desse quadro, você confere lá no Instagram do programa Revista Meio Norte, né, Carita? Obrigada, Carlinha. Sempre bom estar aqui com você. Sempre bom estar aqui com você. Boas-vindas aí à Drogaria Globo, nossa mais nova parceira do quadro Casa e Decoração. Casa e Decoração. Oferecimento Drogaria Globo. Cuidar acima de tudo. Então, aqui. Vamos lá. O que é isso?